Fala galera! Mais um Talk em Floripa. Estou aqui com o Rodrigo Regota. Ele é founder da Lidion. Me indicaram ele na postagem e eu falei, cara, deixa eu olhar aqui as pessoas. E aí quando eu fui ver, eu fui explorar o LinkedIn dele, uns 10 anos de Itaú, né? Quase 12. Quase 12 anos de Itaú numa empresa tradicional e aí ele foi galgando empresas em startup até fundar a sua própria. Vamos entender mais como é que é isso, transição de carreira, como é que ele pensa sobre isso. Super obrigado pelo teu tempo, Rodrigo. E, cara, antes de tudo fala um pouco mais sobre você e depois a gente puxa aí para a tua trajetória. Claro, Diego. Eu que agradeço, cara, a oportunidade para você, para a sua audiência. Cara, minha carreira, eu já vou fazer uma leitura meio que conectada com a sua audiência, tá? Acho que ela teve muito a ver com a escolha lá da minha faculdade. Eu fiz uma escolha mais genérica, né? Eu cursei administração de empresas porque eu pensava em realmente formar uma carreira dentro de uma grande empresa. Na época, estamos falando da década de 90, na época a gente tinha muito aquele conceito de multinacional. O sonho era trabalhar numa multinacional e fazer carreira numa multinacional. Então, assim, eu sou o cara que começou com um office boy em São Paulo aos 15 anos. Já comecei a ter, a partir dali, contato com esse mundo empresarial. Saber o que é um escritório, saber o que é uma empresa. Sim. E ter conexão com diversas áreas. Mas não tinha formatado ainda a minha escolha com relação à área que eu ia desenvolver, minha carreira, enfim. Então, a escolha do curso de administração de empresas foi muito ligada a essa coisa do tipo, poxa, vou escolher algo mais genérico para eu, dentro das empresas... É mais abrangente na tua escolha depois. Exatamente. Legal. E, a partir daí, fazer uma escolha mais direcionada para a área que eu realmente queria. E aí, a conexão com o Itaú, claro que eu passei por outras empresas até chegar no Itaú. Sim. Aí, no Itaú, eu enxerguei, apesar de não ser uma multinacional, enxerguei a oportunidade de formatar uma carreira similar àquela que eu imaginava, que eu tinha em mente, enfim. E foi assim que tudo começou. Quando você entrou no Itaú, né? Você entrou... Acho que é muito cultural, né? Do que a gente vive de tipo, ah, a gente tem que entrar numa empresa, fazer uma faculdade, pegar uma multinacional, sei lá, fazer carreira e tal. E quais foram os desafios, acho que os desafios legais assim que você teve ao longo da sua carreira num ambiente tradicional, que você pode falar um pouco sobre. E aí, depois a gente entra nessa parte tipo assim, opa, acho que não é mais isso que eu quero. vou olhar para outros horizontes. Como foi lá os desafios primeiros? É, o curso é meio natural. A partir do momento que você vai, né, desenvolvendo um bom trabalho, uma grande empresa te dá oportunidades, realmente. E em determinado momento eu me via ali, né? Depois que eu galguei algumas posições aí, cheguei numa posição de liderança dentro do banco, eu me via assim, em condição de continuar me projetando ali dentro. Porém, em determinado momento... E aí tem muito um lance mesmo de, pô cara, qual é o meu propósito de vida, qual é o meu... O que que eu tô fazendo aqui nesse mundo, enfim. E claro que a medida que você vai ficando mais velho, isso vem... Vem mais à tona, né? Fica mais atente, claro. Legal. E aí, nesse momento, qual é o caminho que eu vou seguir, né? E, cara, não senti a emoção ao pensar que eu poderia... Que seguir por aquele caminho seria o meu futuro. Então, não me atraía e aí eu comecei a flertar com o empreendedorismo, né? E claro que a gente não tinha acesso a quantidade de informações que a gente tem hoje. Poxa, se eu quando era jovem tivesse acesso às informações que você compartilha hoje, por exemplo, provavelmente minhas escolhas teriam sido, se não melhores, pelo menos diferentes. Sim. Mas, claro, recorrer à informação, né? Que tá aí disponível, é sempre um bom canal, porque você vai formando os seus conceitos, enfim. Mas naquele momento eu falei, cara, eu vou seguir pro empreendedorismo mesmo sem saber exatamente muito o que significava aquilo ali. Eu falei que eu só quero aquilo ali. E aí, claro, né, cara? A partir do momento que você se joga nesse mundo, você passa por algumas aventuras, obviamente. É natural. Desafios bons. E como é que foi a tua primeira transição, né? Primeiro você foi pra onde? Porque você não mergulhou direto, aí você me conheceu te ver errado, não mergulhou direto pra ter a sua própria. Você foi primeiro entender como funcionavam as outras pra você poder galgar? Como é que foi isso? Sim. Na verdade, o primeiro tiro foi sim, entrar diretamente na minha prova. Sério? Como é que foi isso? Foi muito irresponsável. Foi muito irresponsável. Na verdade, cara, é tipo o tipo de erro que você tem que cometer, aprendizado total. pra você, claro, ir se polindo, né, cara? E é um degrau que você, apesar de não ser muito, aquilo não estar muito claro no momento que você tá vivendo aquilo, mas é um degrau que você acaba subindo a partir daqueles erros. Então foi sim, cara, eu tinha uma ideia em mente e achei que a ideia, tão simplesmente uma ideia em mente e suor, seria o suficiente pra ter sucesso, pra fazer o negócio virar. Claro que é um ótimo começo, claro que sim. Sim, sim. Atitude, né? Atitude. Mas envolvia muito mais do que isso, né? Envolvia, por exemplo, eu imaginava que poderia fazer tudo sozinho. Envolvia ter uma parceria, envolvia ter outras pessoas pensando aquele negócio. Enfim, aí, de uma forma até que meio natural quebrei tudo, né? Aí... investidores gostam disso, investidores gostam de uma pessoa que já quebrou, já entendeu, isso aí é engraçado né, porque a galera universitária às vezes a gente não tem muito contexto, mas a gente vai descobrindo no ecossistema startup que coisas disso, tipo atitudes suas e tal, são muito valorizadas assim no nosso ecossistema né, eu falo que é uma bolha né, a gente vive numa bolha que eu fui começar com uma pessoa, a pessoa já conhece, não sei quem eu conheço também, aí a gente vai, é um clã de startup, mas isso é muito maneiro, e traz várias competências que você foi desenvolvendo ao longo do caminho e que depois a resiliência ou então a antifragilidade que tá tão na moda agora de falar, que tu saiu mais forte, é, deve ter aprendido pra dar é dela, tem maneiro. Acidente, na prática cara, é, mas aí entendi que pô, não era bem aquilo né, é um pouco doloroso, você não consegue enxergar isso que você tá falando na hora ali, no primeiro momento né, no primeiro momento você sente o gosto do fracasso mesmo, sim, sim, até um certo arrependimento, pô, tava tão bem ali, que eu fui me meter aqui, enfim. E só pra eu entender um pouco do contexto, curiosidade, você já tinha família ou não tinha? Já tinha família, já tinha dois filhos. Mais pressão ainda, é, só pra entender o tamanho da pressão que se imprensou. Inclusive quando eu saí do banco, o que eu mais ouvia, cara, admiro sua coragem. Aham, eu, eu, eu falava, pô cara, é, na verdade, é, não é muito coragem, eu não sentia muito esse medo, sabe, cara? Entendi. Na verdade, no sentido de que, pô cara, eu na verdade tenho medo de ficar aqui e a coisa não rodar como eu quero, entendeu? Então, mas foi uma coisa que realmente, cara, é, depois que eu percebi assim, eu fui meio na confiança total, Aham, e depois que eu percebi que realmente o pau, o buraco é mais embaixo, caramba, é, 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 é claro que nessa hora, cara, 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 bate um desesperinho, eu tenho dois filhos aqui, sim, sim, tem um, mas tem uma vida pela frente aí que, vamos lá, vamos nessa. E aí, cara, você vai começando a, a, rever os conceitos, rever os planos e, e aí sim, aí foi a incursão que, que você se referiu àquela hora. É, é, fui pro mundo das startups pra entender como aquilo funcionava, né? Meu, é, eu recebi um convite pra trabalhar numa startup do mundo, que é bem red, é, a gente desenvolveu um projeto ali, é, não sei se posso falar o nome da... Pode, 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 tá, vontade. É, que era da Ticket Restaurante, era um, era um, um aplicativo, pra, pros usuários do Ticket Restaurante, é, encontrarem ofertas, enfim, ao redor dos seus escritórios. Enfim, aquilo ali me deu uma, me abriu a cabeça, eu comecei a, eu tive uma incursão bem, é, profunda ali no, no negócio, eu acho a, as lideranças me permitiam, a me aprofundar naquele negócio, aquilo foi, foi bem enriquecedor também. O, uma, uma pergunta que eu acho que a galera pode ter ficado curiosa, esse ato de você, é, Itaú e tal, e aí depois quebrou, na, na hora da entrevista, por exemplo, na hora do, do, do processo seletivo que você, pô, foi selecionar e tal, o que que você falava, assim? Pra onde você puxar? Eu acho que a galera tem, tem essas dúvidas, porque às vezes tem um, um estagiário que já trabalhou em alguma empresa e quer mudar, é, só que aí, ele ainda não largou, porque ele ainda precisa do dinheiro, então ele fica na dúvida se ele fala, não fala, se eles vão achar que, essa pessoa, é, que, pô, ah, então, quer dizer que eu sou, vira casaca, alguma coisa do tipo, entendeu? Sim. Como é que foi pra você passar por, por esses momentos do processo seletivo, de trocar ideias? Depois que deu, meu, do, 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 ter quebrado. De ter quebrado. É. Cara, na verdade, é, eu vou ser bem sincero pra você, teve um, a, a palavra quebrar não soava muito bem, pra, pra mim, pelo menos, não. Então, era uma coisa de tipo, é, olha só, eu tô querendo rever alguns, alguns projetos aqui, de carreira, e vejo aqui uma oportunidade pra, pra me desenvolver. Legal. É, agora, é, é, tolice, que, como você bem disse, é, obviamente que esse processo só traz aprendizado, e se ligar nisso é, 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 é muito importante, né, é, é, entender o que está por causa disso. É, e mostrar que você entendeu, né, porque... Mostrar que entendeu, você entendeu. O meu investidor, ele já trocou uma ideia, é que ele falou, uma pessoa que quebrou, só que ele foi tentar entender o motivo pelo qual a pessoa quebrou. E essa pessoa chegou pra ele e falou assim, falta de dinheiro. Aí ele falou assim, ele perdeu a oportunidade de assumir o erro, pra mim, eu não invisto nessa pessoa. Sim, exatamente. Então, é sobre mostrar e entender e, porra, e falar, né. Exatamente, tem mais, tem essa questão também, transparência, enfim, confiança. E como é que o mercado de startup te enxerga vindo do mundo tradicional? Cara, eu acho que, é, é, assim, super bem-vindo a essa, essa bagagem, é, há muita coisa boa no mercado tradicional, nas empresas tradicionais. E que podem ser aplicadas nas, nas empresas jovens, enfim, nas startups. Uma coisa que eu pensei, é, é que muitas das vezes as startups vendem para as multinacionais. Então, ter uma pessoa que tem um olhar, que esteve lá dentro, é lindo, né, porque é uma puta bagagem. É, é, a gente tem muito certo, até que tem posicionamento estratégico de, é, enfim, enterprise, né. Sim, sim. E claro que isso, obviamente, que isso, é, 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 é bem quisto, né, é, é, porque agrega realmente, agrega, agrega, não só pra mim, mas pra toda, é, pra todo o círculo ali de, 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 vendedores que participam. E, e a Lidion, como é que foi o, o nascimento, qual foi agora, pra assim, agora, realmente, eu vou, e, fala mais um pouco, depois a gente troca sobre o desafio, que tá. Cara, a Lidion foi fruto de uma, busca por, por, de conhecimento, mesmo por conhecimento, por enovação, Eu sempre estive inserido no contexto de vendas no banco, eu era da área comercial, então desde 2001 que eu trabalho com vendas, trabalhei com vendas em diversas modalidades, inclusive PAP, quem não sabe o que é isso, porta a porta, enfim. Ah, maneiro, eu não sabia não, está achando um balão. É um termo um pouco ultrapassado, exatamente, hoje eu fui conhecido mais como Field Sales, mas é um pouco mais Field Sales, porque Field Sales na verdade é você fazer uma reunião, muitas vezes fora do seu ambiente, fora do seu escritório, mas era mais do que isso, era bater realmente em estabelecimentos com uma venda mais corpo a corpo ali. E então, o que eu em determinado momento entendi que eu precisava renovar aqueles meus conceitos de venda, e teve um livro que é uma bíblia aí para diversos empreendedores, o Vale do Silício inclusive nasceu lá, que é a tradução do Brasil, Receita Previsível, do Aaron Gross, que hoje, cara, acabou sendo um divisor de águas para mim aí, porque aí eu entendi um conceito que, putz, hoje, hoje é tão simples, hoje tá tão difundido, que muitas vezes a gente até esquece qual é a origem, né, desse conceito, mas um conceito de funil de vendas realmente é fluido, né, e que aquela metodologia traz, e a partir dali, é, poxa, eu primeiro fiz uma incursão, né, na empresa de um amigo que estava já indo por esse caminho, legal, e a partir dali, cara, é, surgiu a Lidion, é, justamente com esse propósito de entregar oportunidades de vendas para startups e PMS, é, em estágios avançados do funil, né, então a gente faz todo aquele trabalho prévio, né, preliminar de, é, geração de oportunidades de vendas para negócios B2B. Caralho, então, é, você se preocupou com o topo do funil, é isso? Com o topo do funil, é, exatamente, então a partir, a gente entrega no meio do funil, é mais ou menos isso, um Lid já aquecido. Entendi. Para esse, para, para que a área, é, 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 comercial, a área de vendas, assuma a partir de uma reunião comercial, por exemplo, já, já alinhada com, com esse potencial cliente. Legal. E uma, uma curiosidade, da sua mudança de São Paulo para Floripa, qual foi o contexto? É, o ecossistema de startups aqui em Floripa está muito difundido, então, é, foi a busca por uma qualidade de vida, mas aí o Brasil, poxa, se eu for pensar só no Brasil, eu tenho diversas opções. Sim. E, então, a, a, diante da, do, desse, do, do meu projeto Lidion, de hoje, uma realidade, é, é, Startup Lidion, e a qualidade de vida que eu podia aliar aqui com, com a proximidade com startups que fazem, que eu conheço, inclusive, alguns CEOs, é, umas empresas aqui, essa comunicação aqui, bem viva, é, aqui na, agora já conceituada Ilha do Silício. É, né, várias, várias pessoas rolaram isso pra mim, achei irado. Exato. Cara, só agrega, né, então, foi uma escolha meio que a dedo, assim, primeiro pelas maravilhas aqui da cidade, ela proporciona, eu sou palestrano, então, não estamos falando de uma cidade, apesar de belos parques, etc., não estamos falando de uma cidade necessariamente que fornece uma qualidade de vida aí, que correria monstra lá, correria monstra, então, foi mais ou menos por aí, cara. Bem maneiro, bem maneiro. Acho que a gente tá chegando no final, e, a gente vai fazer a última pergunta, pra, pra galera que tá nos assistindo aqui, onde você gera conteúdo, eles podem te acompanhar? Que aí eu puxo a outra pergunta, e, aí, a galera consegue, sei lá, tipo, no LinkedIn, que eles podem te achar, eu vou botar na descrição do vídeo. LinkedIn, é, Rodrigo Rei Gota, é, você vai me achar lá, é, Instagram, arroba Lidion, e, Facebook, é, Lidion, marketing B2B. Isso. Não, legal. Então, calma. Pra gente fechar, que dica você poderia dar pra galera que tá nos assistindo, que, quer mergulhar nesse mundo de startup? Bom, é, acho que, primeiro, buscar conhecimento, acho que é algo que já ficou bastante claro aí na nossa conversa, é, isso é imprescindível, buscar conhecimento, é, ainda mais diante de toda essa fatura de informações que existe disponível hoje, antes de qualquer coisa, se aprofundar, mergulhar mesmo naquilo que você conceitua como sendo o negócio da sua vida. Isso é importante, isso, estamos falando um pouquinho de propósito também, é, escolha algo que faça sentido pra sua vida, seja o que for, mergulhe nisso, é, de fato, explore tudo que envolve aquele negócio, e, a partir daí, é só, é, é, uma tendência natural pro sucesso, as coisas vão se desenrolar, não se preocupe em não dar certo no primeiro momento, é, entenda que você tá construindo a raiz do seu negócio todo dia, se ela não tá crescendo, se o caule não tá crescendo ainda, a raiz tá crescendo lá e uma hora, é, é, desabrocha aí, o seu negócio vai, vai alcançar os níveis de sucesso que você procura. E, e é muito foda, Rodrigo, pra fechar mesmo, é, é que não necessariamente você fez o caminho que a galera muito imediatista quer fazer às vezes, né, porque, tipo, a pessoa sai, já quer montar startup, já quer fazer não sei o que, mas você teve uma bagagem, então, ali, você descobriu que você não quer fazer, você mergulhou no mundo startup ainda, e aí foi, não, quebrou primeiro, né, aí entrou mais, se aprofundou mais, criou outra, e é totalmente possível, tipo, é, independente do patamar que você tá ali, mas, por exemplo, uma pessoa que tá fazendo estágio numa empresa mais tradicional, é, beleza, não tem problema, pode ser que em algum momento você possa ir pro mundo startup, ou vice-versa, fazer a troca, não sei, então, eu acho que deu pra ter um contexto bem legal, galera, realmente, visualiza esse vídeo, eu falo igual no short da sucessiva, né, visualiza esse vídeo quantas vezes for necessário, e vão pegando aí esses, é, várias linhas tênues que ele vai falando, que dá pra vocês observarem as competências que ele foi desenvolvendo, as competências que ele tem, também, pra poder fazer isso acontecer, é, se inscrevam no canal, você tem que se falar sempre, pra gente poder conseguir trazer mais e mais conteúdo nessa pegada, e, Rodrigo, super obrigado, Eu te agradeço, parabéns ao mesmo tempo Valeu, gente Obrigado